Manhã comunitária, entrevista. Nos estúdios da Liberdade FM, tenho o prazer, aqui a honra de receber nosso amigo Mauro Kozerski, ele que é coaching, analista corporal. Bom dia, Mauro. Bom dia, Dani, Daniela, né, a todos os ouvintes aí da Liberdade FM. E estamos aí para falar um pouquinho sobre mente humana, sobre nossos comportamentos, sobre como nós funcionamos, né? É uma coisa interessantíssima e acredito que a gente possa transmitir isso a todos os ouvintes e esses usufruírem dessas informações para o seu bem-estar. Legal, legal. Tomara, sim. A gente costuma trazer aí assuntos diferentes para que melhore a qualidade de vida das pessoas de diversas formas, né? Tudo que puder ajudar as pessoas a terem uma qualidade de vida, aproveitarem essa existência para viverem bem, né? É sempre válido. Com certeza, Dani. Nossa mente humana é fascinante sobre todos os aspectos, né? Eu aprendi e conheci lá nos meus 18 anos, né? A gente está com um pouquinho mais do que isso hoje, né? E aprendi que, como funcionamento humano, já fiquei fascinado desde então, né? E daquilo que eu aprendi, daquilo que eu conheci, hoje eu desejo transmitir isso. É, como dizia, é o meu legado, né? A nível de comunidade, a nível de humanidade, né? Passar o que eu conheço, um pouco do que eu conheço para os meus amigos, para os ouvintes, para a população, para todos os seres humanos que aproveitem de alguma forma, né? Isso tudo que a gente possa transmitir, esse conhecimento e aproveitar para o seu dia a dia, para a sua vida, para que se torne cada vez melhor. É isso aí. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito pertinente, muito interessante e muito também curioso, por isso que o Mauro veio aqui conversar com a gente. Vamos conversar sobre o sono. Mauro, começa a conversar com a gente aí falando um pouco da importância do sono. A gente sabe que a maioria das pessoas tem um sono ruim, dorme mal. Conversa com a gente um pouco da importância do sono. Então, Dani, lá nesse curso que eu aprendi lá em 1980, no antigo fórum aí da cidade, um curso chamado Psicodinâmica, com um instrutor que veio lá de Porto Alegre. Na ocasião, ele passou informações de como trabalhar a mente humana, né? Como você usar da clarividência, da telepatia, da sinestesia, da regressão, da progressão, visualizar o futuro, essas coisas todas, né? Mas, para isso acontecer, você precisa ter uma qualidade de vida bem aprimorada. Ou seja, o sono que você tem, que você pratica todos os dias, né? Ele é de fundamental. Sono não é perda de tempo. Sono é vida. Então, as pessoas precisam entender isso, né? E precisam entender que precisam dormir, precisam dormir. Todo ser humano precisa dormir oito horas diárias. Não é quatro, não é seis. Ele precisa dormir oito horas diárias, para que complete pelo menos quatro ciclos. Ou seja, de seis a oito horas. Mas, por via das dúvidas, ninguém tem o sono completamente perfeito, vamos chamar assim, por causa de ruídos, por causa de luzes, etc e tal. Às vezes tem criança em casa, às vezes tem cachorro, né? Então, para completar pelo menos quatro ciclos de uma hora e meia, né? Que vai do sono REM, ou estado de alfa, até o estado de delta, né? São quatro estágios do nosso cotidiano, né? Por exemplo, nesse momento, eu conversando aqui com a Daniela, nós estamos no estado de beta, tá? Quando a gente vai dormir, a gente nem está dormindo, nem está acordado, tá? Esse estado, você ainda mantém os cinco sentidos, né? Do ser humano. E esse estágio é o estado de alfa, tá? Para você entender isso e para saber como que as pessoas estão nesse estágio, é quando a pálpebra vibra embaixo do olho, né? O olho vibra, ele vibra e parece que está tremendo. Esse é o estado de alfa, tá? O estado de alfa. Esse estado de alfa é o estado mais poderoso do ser humano. Legal. Do cérebro humano. Vamos conversar mais sobre ele daqui a pouco, então. Quero saber aí, porque o Mauro adiantou para a gente que esse estado... É estágio? Estado. Esse estado aí do sono pode trazer muitos benefícios se a gente souber lidar com ele. Você que está acompanhando aí a nossa programação, a gente está conversando com o Mauro Kozersky, que é coach e analista corporal. Estamos falando sobre a importância do sono. Então, vamos lá. Tem primeiro esse estado alfa, então, quando a gente deita ali para o repouso, né? E depois? Tem o estágio de teta e o delta, né? É que o delta, então, é o sono profundo, tá? Esse sono profundo você perde os sentidos, né? Só funciona, só tem as funções vitais, que bate o seu coração, você respira, né? E assim por diante, né? Que é comandado pela glândula tireoide. Esse estado é onde crescem ou reconstituem os tecidos. Por isso, a importância de você dormir profundamente bem. Por isso, a importância de você dormir oito horas, para que todos os tecidos do seu corpo se rejuvenesçam, sejam transformados. E bem transformados, né? Então, esse estado é o estado mais... Aliás, todos os estados são importantes, os estágios do sono ou o estado do sono, né? Você, então, tudo isso, e isso é inerente a qualquer ser humano, tá? Não existe um ser humano diferente, não, tá? Todos os seres humanos são iguais nesse sentido, entende? Então, é aproximadamente uma hora e meia que demora esse estágio. Daí é um estágio, né? Que vai do estado de alfa, tá? Passa lá pelo estágio delta e volta para o estágio de alfa. O estado de alfa também é o estado onde você sonha. Todos nós sonhamos, pelo menos em torno de cinco minutos. E nesse estado de alfa, nesse estágio do sono, você, teu cérebro recompila todos os dados da sua vida e do dia que você passou. Por isso, a importância de você ter um bom dia, né? Fazer coisas boas para que o teu cérebro coloque tudo isso em ordem de prioridade, né? Então, tem várias coisas que podem acontecer. Então, quando você... Normalmente, quando você vai dormir, mas o estado de alfa, você pode fazer isso em qualquer momento do dia. É só você ter que ter uma capacidade e uma técnica de autoconcentração. Entendi. Então, todas as pessoas passam por esses estágios nos estados de alfa, teta e delta, né? E a pessoa pode e recompila todos os dados da sua vida até o amanhecer. Então, quando você acorda, desperta para outro dia, você tem a possibilidade de reconstruir tudo da sua vida em função do sono que você teve, né? É importante frisar, num outro treinamento que eu tive, que foi com o padre Quevedo, que teve aqui em Santa Helena, a importância da herança genética que a gente traz. Todos nós, isso é inerente ao ser humano, e não é um diferente do outro. Todos nós, trazemos 50% do pai, 50% da mãe. Eu recebi a informação que depois, no curso de coaching que eu fiz, pela formação de coaching que eu fiz em 2018, acabou se comprovando aquela informação lá do padre Quevedo, que é nós, todos nós, todos nós nascemos com 200 anos de informação genética no cérebro. Nosso cérebro já está preparado com 200 anos de informação. Mas, como assim, Mauro? É, só que a diferença é que nós nascemos bem no meio desses 200 anos, tá? 100 anos atrás e 100 anos à frente. Então, nós temos destino, Mauro? É, pode considerar isso, sim. Nós temos destino. Só que, aquilo que nós estávamos falando, do início aí, o sono, né, a importância do sono e da recompilação desses dados que nós fizemos todo dia. Vamos falar sobre isso, então. Vamos falar sobre isso, então. Esse aí estágio do sono, em que a gente ainda, de alguma forma, tem os sentidos, não está naquele sono profundão mesmo, a gente ainda tem uma certa ligação com o meio externo, consegue elaborar pensamentos de propósito, digamos assim, com consciência. É possível utilizar, pelo que a gente estava conversando aqui em off, é possível utilizar esse espaço temporal em que você está num relaxamento, em que você está se preparando para um sono mais profundo. É possível utilizar esse momento para atrair coisas boas? Porque, assim, quando a gente deita para dormir, para chegar nesse primeiro estágio aí, que é desse primeiro repouso, mas ainda com todos os sentidos, passa muita coisa pela nossa cabeça, né? Passa as coisas que a gente viveu no dia, passa as angústias que a gente tem para o futuro. Então, depende da forma com que a gente organiza isso, a gente pode continuar atraindo as coisas que nos traz a aflição, mas a gente também pode, da forma que a gente formular isso, a gente pode se organizar para poder trazer as coisas ou entrar na linha que a gente gostaria. Conversa um pouco sobre isso. Isso é bem importante, mas muito importante mesmo. naturalmente, todos nós vivemos no estresse de correria todo dia, e isso faz com que a gente acabe armazenando mais informações negativas, talvez, do que positivas, tá? Um momento bem propício, e eu diria que é o mais propício, é esse quando você vai ao deitar-se, né? Que é para você programar o teu dia para o teu próximo dia, tá? Porque a tua mente é fruto da tua capacidade de programação. Frase interessante. É, então, se você fizer isso, se você programar o teu dia positivamente, o teu próximo dia positivamente, teu cérebro vai trabalhar para isso, entende? Então, tem que ser bem trabalhado isso. Não é tão simples assim. Eu diria que quem não conhece, procura um profissional, né? Até mesmo, Dani, profissional de yoga, né? Quem trabalha com yoga, quem trabalha com meditação, psicólogo, todos esses profissionais, coaching, que é o meu caso, podem lhe ajudar a você a fazer essa concentração, né? Você tem que concentrar-se de forma a relaxar tudo. Você dá comando do teu cérebro para relaxar e soltar teus membros, bem que se você sinta eles pesados, os pés, as pernas. Uma consciência corporal. Isso. E soltando ele, daí você vai se sentindo pesado, solto, né? E aí você vai, quando você sentir que está bem solto, que você quase nem sente mais os teus membros, o teu corpo... Está relaxado. Está relaxado. Aí você começa a pensar as coisas positivas que tu vai fazer no outro dia. Mas essas coisas positivas aí, ela tem que ser pontual ou pode ser qualquer coisa assim? É positivo? Ah, tomara que amanhã eu tenha mais sorte. Tudo, tudo o cérebro tem que ser hora, dia, local, quantidade, número, entende? Você tem que dar data, horário, ou depende do que você deseja programar, entende? O cérebro não adivinha as tuas coisas, né? Ele tem que, ele precisa estar balizado num padrão de números que você, que ele está acostumado ou que você está acostumado a lidar diariamente. Então, quando isso ocorre, você dá uma luz, uma determinação clara e objetiva para o teu cérebro e ele vai trabalhar para isso. Pode ter certeza disso. Aquilo que você vê sobre a lei da atração, aquilo que tu está vendo na internet, aquelas frases de efeito, todas elas são pertinentes, todas elas são positivas, todas elas trabalham de alguma forma para o seu bem-estar. A questão é como você trabalha isso, como você programa a tua mente, como você programa o seu cérebro para que ele trabalhe para você e trabalhe para o teu bem-estar. Esse é o grande segredo. Essa técnica que você precisa adquirir e que é importante procurar um profissional da área que trabalha com a mente humana, que vai te ajudar nesse sentido. Ô Mauro, mas apesar da pessoa, talvez ela não tenha a técnica para poder fazer essa projeção da maneira mais correta, de conseguir colocar, reprogramar a sua mente nesse estágio do sono, para aquilo que ela gostaria, para aquilo que traga bons benefícios para ela, por mais que ela não tenha essa técnica, mas ela deve ter a consciência de que pensar coisas negativas nesse momento é fatal, é ruim, né? É ruim, é muito ruim para o seu cérebro. Por exemplo, você é vendedor. Todos nós somos vendedores, inclusive, né? Toda a gente busca objetivos financeiros que são importantes para nós e você pode visualizar que você vai vender, não sei se o trabalho é determinado, lógico, você vai visualizar que você vai vender X reais no dia seguinte. Você tem que enxergar esse número acontecendo. Você não tem que colocar um medo, um senão, porque o negativo, ele pode ser predominante ao positivo, entende? Então, toda a programação que você fizer, você visualiza aquilo lá concretizado. Essa é a base da técnica. Se você não tem exatamente uma técnica, você visualiza aquele número que você deseja que aconteça, ele grande, bonito, na frente. Você pode até escrever isso. Põe na frente do teu roupeiro, da tua parede ali, onde que tu acordar, tu enxerga aquele número acontecendo ali. Ele é fundamental. Legal, legal, legal. E tu tem que visualizar, porque teu cérebro vai trabalhar a favor de você, a favor da tua ideia. se você tiver pensamento positivo para isso. Porque pode acontecer, por exemplo, colocando na prática, a gente sabe que o dia a dia é puxado, a gente sabe que a rotina está puxada, que as exigências estão cada vez maiores, que as informações estão cada vez com mais volume, que a sacola do mercado está cada vez mais diminuindo. A gente sabe das angústias que a população no geral tem, mas tipo você deitar e ficar pensando, nossa, amanhã eu estou ferrada. Porque pensa isso, né? O seu sono... Se amanhã for igual, eu estou ferrada. É, é. E normalmente o que mais pesa, o que mais te dá estresse, é o que mais vai pesar nesse momento. Então, você precisa realmente adquirir a técnica de reprogramar a sua mente positivamente. Não é... Às vezes as pessoas... Ah, está viajando, Mauro. É. Tu está sonhando. Não, não estou sonhando. É assim mesmo. Então, tu é perfeito? Então, não. Eu sou ser humano igual você. Eu sofro dos mesmos problemas. Está precisando da técnica igual? Está precisando da técnica igual? Isso é... E às vezes você não consegue fazer. Entende? Às vezes você não consegue fazer. Isso é comum. É comum para mim, comum para qualquer... Apenas eu tenho o conhecimento de como se faz isso. Entende? Mas eu sofro dos mesmos males que qualquer ser humano sofre, né? E você sendo o proprietário de uma empresa, ainda mais, né? Porque você tem um monte de coisa para fazer, um monte de compromisso para cumprir e você tem variáveis, né? Que são incontroláveis. Essas variáveis incontroláveis, tu tem que aprender a lidar com elas também. Entende? Que é a vida real, né? Que é a vida real. Entende? Mauro, vamos fazer o seguinte. Vamos soltar aqui uma música para o pessoal dar uma respirada, depois eu vou para o bloco e a gente vai voltar para finalizar essa conversa sobre esse momento aí do sono em que a gente pode fazer essa programação. Mas eu também quero conversar com você sobre o amanhecer. A importância aí da manhã, do novo dia, o que a gente pode fazer depois que a gente acorda. Pode ser? Pode. Então tá bom. Combinado. 10 horas e 35 minutos. Na sua liberdade. Manhã comunitária. Manhã comunitária. Eu sei que já passou da hora, mas o que é que importa se a gente arrastar o tempo aqui na cama? Tente se aventurar no que quiser de mim. Eu viro um oceano, se você me encosta e é o que você diz no meu ouvido coisas que eu nem sei repetir. Ai, ai, você vem cá e diz no meu ouvido coisas. No meu ouvido... A gente tava conversando aqui com o Mauro Kozersky de volta, então, a nossa entrevista. A gente tava conversando aqui sobre a importância do sono, os estágios do sono, a importância de você utilizar também esse período de consciência e de abertura pra você reorganizar a sua mente, pra você projetar coisas boas ou principalmente pra você já começar não projetando coisas negativas, já tá ajudando, né, Mauro? Com certeza, com certeza, Daniela. Que legal. E às vezes as pessoas, que nem você falou, não vão conseguir fazer isso todo dia, toda noite, porque tem aí a sua rotina, mas, às vezes, uma vez que ela consiga fazer isso daí, já pode trazer coisas positivas pra vida dela, né? Com certeza, Daniela. A importância do sono, ela é real, ela é inerente ao ser humano e não é diferente pra mim, não é diferente pra ti, Daniela, não é diferente pra ninguém. Todos têm a mesma necessidade. Isso é humanidade, humanidade. Isso é inerente ao ser humano sobre todos os aspectos. O que você pode dizer e acrescentar nisso, por exemplo, você tem uma determinada religião, não importa a religião que você tenha, uma coisa que você pode fazer para programar o seu dia é fazer aquele pedido para o teu santo, para a tua santa, para o teu Deus aí, seja ele qual for, para Jesus, para quem tu imaginar, você pode fazer, emanar essa energia de pedido, de imaginar, eu desejo, eu vou estar, eu vou conseguir isso, e isso é altamente positivo. Você pode fazer isso antes de dormir, neste momento que você está concentrado aí, que o teu corpo está relaxado, que você está nessa fase do estado de alfa, que daí vai te permitir que o teu cérebro aceite o comando e quando tu acordar, ele fazer com que isso aconteça. Uma coisa que é interessante que o pessoal faz e você deve ter ouvido, muitos devem ter ouvido falar, você pensa naquela tarefa que você pretende realizar no outro dia, com todas as medidas corretas, horário, tempo, valor, se você pensar, por exemplo, você coloca um copo d'água na sua cabeceira da cama, você pensa nisso e toma meio copo, no outro dia cedo, ao acordar, tu vai ver que aquele copo meio vazio, tu vai lembrar, a primeira coisa que tu vai lembrar é daquela programação que tu fez. Pensa de novo nessa programação e toma o resto da água. Um instrumento para você ficar dentro do seu objetivo. Exatamente, ele é uma espécie de âncora ou gatilho, como tu queira imaginar. Legal. Ele vai ser útil para você. É muito interessante essa parte aí. Legal. Agora, para encerrar a tua participação aqui, conversaríamos muito mais, mas para encerrar, falar um pouco rapidinho também da importância da manhã, do despertar, das primeiras horas da manhã. Conversa um pouco com a gente sobre isso. essa parte, como é que eu vou te dizer, como eu falei desse, também do copo d'água, o ser humano, ele tem os estados físicos, a importância de você, porque o cérebro, a mente humana, comanda o corpo, e o corpo também comanda a mente humana, por incrível que pareça. Ele faz uma coisa e outra. Para você ter uma vida saudável, para você ter uma vida que vá de encontro aos teus anseios, você precisa ter bons hábitos. O mais importante deles, além do sono, é respirar corretamente. Respirar bem. Esse é fundamental. E a outra coisa, mais fundamental ainda, é beber muita água, com pH acima de 7. Água boa. Água boa. Aqui em Santa Helena, nós temos água muito boa. inclusive da própria torneira nossa, e a água boa. Mas o ideal mesmo é a mineral, com pH acima de 7. Água vai item 9.3. É, eu, já que tu me permitiu... São nossos apoiadores. Então, como é nosso apoiador, vou ao nosso amigo Margo, nosso amigo, desde os primórdios de Santa Helena, nós temos uma amizade duradoura, muito longa, com o Margo, com o Flávio, e que eu falecido já, né? E eu sempre comento com ele, né? Margon, a tua água, a água mineral Havaí, é uma das melhores águas do Brasil. Ela não tem o pH tão alto, de 10, por exemplo, que seria melhor ainda, mas o 9.3, e com os componentes que ela tem, é uma das melhores águas do Brasil. Lítio, vanádio. É, exatamente. E isso, se você tiver o hábito de beber água mineral Havaí todos os dias, você vai ter, com certeza, uma vida melhor, porque teu aparelho digestivo vai funcionar melhor, e o teu sangue vai ficar mais fluido, mais purificado, e você, com certeza, vai ter uma vida fisicamente melhor. Legal, legal. Então, dormir bem, respirar corretamente, respirar com qualidade, e tomar água de qualidade, aí já vai trazer uma qualidade de vida. Já é um bom começo, né, Mauro? Com certeza. Esses são os três pilares básicos da vida do cotidiano, da nossa saúde normal. Dormir bem, oito horas pelo menos, tá? Muita gente se sente culpado, né, na hora de dormir. É, não, não se sinta. Ah, eu tenho que acordar às cinco horas da manhã. Durma às nove. Entende? Mauro, tu faz isso? Não. Mas devia, né? É, devia. Mas eu sei que é bom. Então, você, não é sempre que a gente consegue fazer isso, entendeu? Por causa dos compromissos, né, tanto à noite, como eu estudo bastante, né, então, faz com que a gente acaba dormindo muito tarde. Mas, esse é o ideal. Eu sinto a falta disso, entende? Então, precisa levantar cedo, dorme mais cedo. Essa é a importância. Vai render mais o dia, vai trazer mais clareza? Tudo. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Seus tecidos do teu corpo vai rejuvenescer, você vai ter uma mente mais livre, mais solta, mais preparada para enfrentar o teu dia a dia. E as variáveis, né? Enfrentar as variáveis que vão aparecer. As variáveis incontroláveis. Essas são difíceis. Então, todos nós, e o importante do comportamento e dessa nossa vivência, né, ressalto, né, tem que, nós temos que ter hábitos sustentáveis. O que são hábitos sustentáveis? Além da água, do sono, que são físicos, né, e da respiração, que é físico, é o nosso comportamento. Quando nós emanamos amor, harmonia, paz, eles edificam nosso meio, edificam nossa sociedade, edificam nossa família. Quando nós semeamos ódio, rancor, inveja, nós fraturamos nosso relacionamento, nosso meio, e isso cria fissuras. Essas fissuras desharmonizam o nosso ambiente e fazem com que a gente fique, demore mais para as coisas acontecerem, tanto a nível individual, como familiar, como sociedade. Entendem? Então, nós temos que fazer com que nosso comportamento contribua para a edificação do nosso meio. E só pode ser com coisas, com comportamentos sustentáveis, que é através do amor, da harmonia, da paz, tudo que a gente, da gentileza, todas essas coisas que constroem, que são sustentáveis. Mas muitas das vezes a gente emana essas coisas que são negativas e talvez a gente nem perceba, e talvez essa boa noite de sono, esse bom acordar, possibilite mais a gente ter clareza do que a gente está emanando também, né, Mauro? Sim. O que vai fazer com que a gente sinta mais nosso corpo, sinta mais nossa humanidade. E isso faz a diferença, com certeza. Legal, legal, muito legal. Conversamos aqui com o Mauro Kozerski, ele que é coach e analista corporal, conversaremos ainda outras vezes. Muito obrigado, Mauro, por ter aberto aí um espaço na sua agenda, tive que garimpar, quase que tive que, olha, fazer um acordo com ele, mas ele veio aqui para conversar com a gente. Muito obrigado. Obrigado você, Daniel, pela insistência, né, a gente quer sempre entregar o melhor, e de repente a gente achou que não estava bem preparado ainda, mas a nossa experiência, nosso conhecimento, vamos fazer com que, espero, né, conseguir transmitir a vocês, espero que tenha transmitido alguma coisa de positivo para vocês, agradeço esse espaço, e espero contribuir mais vezes para que com essas informações a gente possa contribuir para o bem-estar de todos. É isso aí, serás bem-vindo. 10 horas e 52 minutos, essa foi a nossa entrevista. Manhã Comunitária. Entrevista. Sem querer.